O mês de abril é dedicado à conscientização do autismo. E por isso, no último jogo da semifinal do Cearense contra o Guarani de Ozeiro, jogadores do Ceará Esporte em Clube entraram em campo de mãos dadas com crianças da Associação Fortaleza Azul. No amostro de que a inclusão deve estar presente em todas as relações e ambientes sociais. É muito importante a gente estar presente em todos os espaços sociais, porque o autismo não é caracterizado fisicamente. Então, para as pessoas saberem o que é autismo, a gente precisa conviver. E para a gente conviver, a gente tem que estar em todos os espaços. E essa ação é muito importante do clube ter aberto as portas para o autismo, porque aqui tem muita visibilidade, vários espectadores, sérios espectadores, e aí cada um vai poder conhecer um pouquinho sobre os nossos lindos autistas. É uma integração das crianças portadoras de necessidades especiais com a sociedade. Para mostrar o nosso trabalho e a condição dessas crianças que ela pode ser inserida no meio da sociedade. A Associação Fortaleza Azul trabalha o ano todo nessa batida da conceitização. Então, a gente faz atividades com as famílias, a gente leva palestras para as escolas, para a Secretaria de Saúde e Educação, sempre informando. E aí a gente promove atividades para as crianças desenvolverem também o lado artístico, o lado social e estarem convivendo sempre com os seus pares. A Associação Fortaleza Azul A Associação Fortaleza Azul